Os próximos dias devem ter temporais isolados com risco de raios e vento forte no estado. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Após dois dias chuvosos, Porto Alegre teve uma quarta-feira de sol entre nuvens. Nos próximos dias, se mantém a instabilidade no clima, com sol e calor acompanhados de temporais isolados. Já no final de semana, a primeira frente fria do outono chega com temporais e leve queda na temperatura. Amanhã, o ar quente volta de forma mais forte ao estado, o que pode gerar tempestades. Na capital, a quinta-feira tem previsão de pancadas de chuva, com mínima de 21 e máxima de 32 graus. No noroeste do estado, as temperaturas devem ser mais quentes. Em Santa Rosa, há chances de pancadas de chuva durante a tarde e noite, e a temperatura máxima prevista é de 35 graus, com mínima de 23. Cambarado sul tem previsão de pancadas de chuva, e a temperatura deve variar entre 16 e 27 graus. No noroeste do estado, as temperaturas devem ser mais quentes.